No vídeo de hoje estou aqui para ensinar a vocês como imobilizar um animal adulto para vacinar de uma maneira bem simples Usando aqui essa espécie de cambão Esse aqui vem no mercado livre, na Shopping, você encontra E facilita muito aí na hora de vacinar um animal adulto, tá bom? Então, muita gente aí me perguntou no meu WhatsApp Jornu, como é que se faz aí para vacinar um animal na baia aí? Como é que você faz? Como é que segura? Precisa de quantas pessoas? Então pessoal, usando isso aqui, duas pessoas só vacinam Um segura e o outro faz a vacinação Vou mostrar aqui para vocês, eu comprei isso aqui na Shopping Tem outras espécies também, que o pessoal faz cambão aí com corda, com corrente, com cabo de aço Eu vou mostrar no outro vídeo aí como faz com a corda De uma maneira bem simples com a corda que você também faz Coloca na ponta de um pau e faz aí Então vou parar aqui o vídeo e vou gravar ali e vou voltar para pegar vocês ali e me mostrando Vou mostrar aqui, ó, essa matriz aqui, ó E aí está ficando já Faz a vacinação tranquilamente Aí com essa mão aqui, ó Você segura aqui Com isso aí só está Já está feito o processo aí Tranquilamente Então duas pessoas aí Faz tranquilamente esse processo Bem simples e rápido aí de fazer Então aí pessoal, com cinco ferramentas dessas aqui Você resolve seu problema aí Então se você for botar a corda em todo animal que você for vacinar Demora bastante Então esse aqui, ó Coberto com essa borrachazinha aqui Você usa Não machuca o animal Só você segura e vacina e já solta Eu aqui quando vou vacinar as matrizes aqui Vai ter tipo em 30 minutos a gente vacina É 40 matrizes, tranquilo Só colocando na boca Segurando e vacinando Também quando acontece a necessidade de botar o remédio animal Fica tudo mais fácil Com esse aqui Mas se você não achar para comprar Você pode também fazer aí o de corda Que a gente vai ensinar no próximo vídeo E também serve bastante, tá bom? Pessoal, se você não é inscrito no canal Se inscreva aqui embaixo Esse nomezinho vermelho Se inscrever Ativa o sininho E se não me segue no meu Instagram Arroba Janudantas Corre lá e me segue lá no Instagram Arroba Janudantas Se inscreve aqui no canal Que vai rolar aí um sub-sorteio Da Suíno Cultura JD E só vai participar quem tiver inscrito no canal aqui E quem tiver me seguindo lá no Instagram Então corre lá e me segue Tá bom? Para você também que vai começar seu projeto Agora não sabe como fazer A gente tem projeto de 5 matrizes no reprodutor 10 matrizes no reprodutor E 20 matrizes no reprodutor Tem de galinha Tem de capim de ouvinte Completo A gente vai ensinando tudo a você Como é que você faz De maneira simples E objetiva E também muito importante Qualquer dúvida que você tiver Você pode tirar diretamente comigo Janudantas E o projeto é muito acessível Projeto de 5 matrizes no reprodutor Com custo de manejo Com tudo Fica apenas 100 reais Para 10 matrizes fica 150 reais E para 20 matrizes no reprodutor Fica apenas 200 reais Galinha fica 100 reais Capim de ouvinte fica 100 reais Você vai levar o projeto Como construir tudo Vai levar de quebra O custo de manejo E a dúvida que você tiver Você pode entrar em contato comigo E tirar a dúvida comigo O número é 849-87-34-1809 Falar diretamente comigo Janudantas Tá bom? Então pessoal Essa é uma vez trazendo Espero que vocês gostem Um forte abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo